48 horas acordadas, se é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, se é cachorro, magro, fitness, e o mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? O Spargame aqui na área trazendo pra vocês Eurotrux Simulator 2000 e... Mas me não, de novo, toda hora que eu vou falar o é esse negócio, e não é que é. Galera, eu tô aqui no Eurotrux Simulator 2 e tô com uma viagem pra registro, eu queria tanto descer lá pra baixo, e agora eu tô com uma viagem pra registro nesse Volvo, deixa eu mostrar um volvinho aqui, ó. Olha lá o volvinho, ó. Um FH, né? Eu acho que é... Eu queria tanto descer lá pra baixo, lá naquela seia do Rio do Rastro, todas essas bagaceias assim, e não tava achando uma viagem pra isso, entendeu? Agora eu achei, eu vou descer pra lá com vocês, pra registro, né? Depois pra registro eu pego lá pra Rio do Rastro, todos esses negócios assim, que é lá pra baixo, e eu só tava conseguindo pegar carga aqui em cima. E, galera, tem outro negócio que, cara, nossa, essa semana foi foda pra mim, galera. Chegamos aos mil inscritos no canal. Cara, essa semana foi top demais pra mim. Ontem, né? Ontem de ontem, sábado. Sábado batemos aí a meta de um inscrito, quase um ano de canal, mil inscritos aí. Batemos essa meta aí, minha própria pessoal aí, né? Mas, lógico, com a ajuda de vocês eu consegui tudo isso. Então vamos assistir esse vídeo até o final aí, que eu tenho que conversar com vocês bastante. Não fiquem pulando aí, vamos assistir esse vídeo aí até o final, beleza? E, é claro, sempre compartilhando, dando like, me ajudando aí com essa bagaceira. Porque agora quero ver quem segura esse negócio, entendeu? É o seguinte, eu falei semana passada ali no vídeo de Euro Truck que eu ia... É... que eu ia fazer vídeo mais editado. Simulador não dá pra brincar. Não dá pra ficar colocando coisa engraçada, porque simulador geralmente eu gravo sozinho. Então, não dá pra ficar zoando sozinho, entendeu? É... dá, mas só que não fica legal. Eu vou trazer outros jogos pro canal aí, que vai dar pra dar uma zoadinha. Mas é o seguinte, então, vamos começar aqui. É... deixa eu ver aqui o que que é. Tá, agradecer pelos inscritos. É... eu tô... pra que eu falei isso, agradecer pelos inscritos? Eu não preciso falar, é só eu agradecer, entendeu? É que eu tô lendo aqui, então tá uma desgrama. É... muito obrigado mesmo aí a todos que estão assistindo os meus vídeos, que estão curtindo o meu trabalho. É o seguinte, galera... Eita, bati. É o seguinte, galera. É... meus vídeos, galera, não são aquele negócio assim, tipo, terror bionic, é... coelho lá, guia coelho. É... meu canal não é daquele jeito, entendeu? É um simulador, é um jogo de simulador, que dá pra brincar um pouquinho. Não é tão zoado, mas... Dá pra brincar um pouco. É... Então, eu não quero que ninguém abandone o canal aí. Eu quero que todo mundo fique aí fiel no canal. É... meu canal... Não é aquele canal que legal, entendeu? É um canal assim, que pra quem gosta de simular a vida real. Mas... A gente vai tentando aí melhorar cada dia mais, né? Então, mas assim mesmo, muito obrigado aos que estão aqui. É... Sei que muitos não acompanham. Sei que os que acompanham aí são... 100, 200, eu acho. Não sei. Certinho aí que acompanham fielmente o canal. É... Eita. Vou passar na cola dele, ó. Vai, 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 vai. Ah, bateu. Como assim? O que é isso? Vambora. Filha da mancha que ia dar. É... Mas... Galera, são 200 assim que seguem fielmente o canal. E... Mas esses 200 me ajudam muito aí. Dão like. Tem vídeo meu que aí que tem muito like. É... Tem vídeo meu que tem muita visualização, entendeu? Então, eu agradeço a todos que vejam meus vídeos. Que veem meus vídeos. E... E claro, sempre agradecendo aí quem tá sempre compartilhando meus vídeos. O... O... O Markovs, né? Marcos. Marco. V.S. Lá, né? O... O Markovs. Nós chamamos de Markov Veloso. Pera aí. O Markov Veloso lá, galera. Sempre compartilhando aí. Sempre dando um salve aí nos comentários pra gente. E ele tem um canal dele lá. Eu tô inscrito lá no canal dele. Se vocês quiserem me dar uma pesquisada aí. É só achar um comentário dele aí que vocês vão tá vendo. Eles sempre deixam um salve aí nos comentários. É... Tem o Lucas também que esses dias eu vi lá no Facebook. Ele compartilhou. Quando você... É... Tem meu Facebook aqui embaixo, galera. Quando vocês forem compartilhar alguma coisa. É... Tipo... Se vocês forem compartilhar um vídeo meu. É... Marquem meu nome aí. Que eu vou tá vendo que vocês tão compartilhando. Tão me ajudando, entendeu? Ou se não, vocês coloquem a hashtag. Urso Pardo Gamer. É... E hashtag vem jogar com nós. Mas se vem jogar com nós é só pra... Só pra zoar mesmo aí. Mas... Olha aí. Aqui é a podagem. Olha aí a curva doido. Ele tá pego. Que isso? Deixa eu passar ativo. É... Então, quando vocês forem compartilhar um vídeo meu. Coloquem aí. Hashtag Urso Pardo Gamer. Ou coloquem. Me marquem aí. No... No... Nos negócios lá. Com comentário. Tanto faz. Mas... Mas coloca aí pra mim tá vendo. Porque eu não fico no Facebook o dia inteiro, né? Eu não posso ficar no Facebook o dia inteiro aí. Eu trabalho e tal. Mas... Eu tô sempre dando uma olhadinha. Na... Na notificação. Eu não posso estar em todos os grupos ao mesmo tempo. Então, quando eu for falar alguma coisa no meu canal aí. Marquem meu nome. Eu... Meu Facebook está aí embaixo. É... Renan.fernandes.3. Eu acho que é alguma coisa assim. Então... É isso aí. Então... Vou... Pular pra outra. Por que que eu não tô gravando com a câmera do G27? Essa é bem rapidinha. Só pra... Só pra falar aqui mesmo. Por que que eu não tô gravando com a... Com a câmera? Vai, essa vai lá. Ih, deu. Por que eu não tô gravando com o G27 hoje? Minha câmera... É... Meu celular. Pera, pera. Minha câmera é meu celular. Meu celular tá sem bateria. É... E se eu colocar aqui com o cabo USB no computador? Vai gastar muita bateria ao mesmo tempo que recarrega. Entendeu? Então vai ficar mantendo. E não é legal pra bateria isso aí. Eu tô com pressa hoje, né? E não é legal pra bateria isso aí, galera. Então... Eu preferi não gravar o G27 aí. Só conversando com você já tá bom. É... Um papinho legal já tá massa pra você. Beleza? É... É... O Spar, é... Se você vai fazer a live... Vai fazer lives no seu outro canal? Vou. Eu vou fazer live. É... Eu não tô fazendo agora, porque a internet não tava ajudando. E também, às vezes, eu esqueço. Então, às vezes... Deixa, é... Coloca no Facebook lá, às vezes... É... Me lembrando. Então, no meu Skype tá aí também na descrição, no meu Steam. É... Quando vai rolar uma live, no meu Facebook, às vezes, eu coloco lá na minha página, que tá aí também na descrição. Eu coloco lá, ó. É... Live hoje, entendeu? Live hoje às 10 horas. Geralmente, a live eu faço ou de sexta ou de sábado, que é o que eu posso ficar mais de meia-noite, entendeu? É... De sábado ou de domingo, na verdade, né? Eu posso ficar mais de meia-noite aí, porque senão, daí cansa muito pro trabalho no outro dia. Olha. É... Vamos ver aqui o que eu tenho que falar mais. Tá bom. Qual são os planos futuros pro canal? Planos futuros pro canal? Melhorar a edição do... Editação, ia falar. Melhorar a edição do canal. É... Eu pretendo progredir nisso aí. Eu tava procurando um curso aí pra mim fazer mais efeitos, entendeu? É... Pra mim se especializar mais e talvez procurar até um serviço nessa área. Eu não trabalho na área de computação, nem na área de... De nada de tecnologia, assim. Eu sou cabeleireiro aí, pra quem não sabe, né? Também não sou viado, pra ficar tranquilo. É... É que geralmente tem esse preconceito, né, galera? É... Vocês são bem malandrão, né? Já sei, tô vendo nos comentários aí. Ah, o Spark é marroso, não sei o que. Não, eu não sou padeiro. É... Deixa quieto esse negócio aí. É... Eu sou cabeludeiro, então... Não tem nada a ver aí com o que eu faço aqui na internet, né? É... Não tem nada a ver aí. Eu... Eu fico das... Oito horas da manhã... Até as sete da tarde... Oito da tarde... Da noite, assim, né? Sete, oito... Já é noite, né? Sete, oito da noite aí. Trabalhando. É... Na verdade, na frente de casa, então... Eu não tiro muito a hora de almoço, assim. Mas... Eu não posso mexer no computador. Eu não mexo no computador. Enquanto estou... No meu horário de coisa. É como se eu fosse trabalhar longe de casa, entendeu? Mas... De noite ainda eu entre. Posso... Eu consigo gravar alguma coisa. Ou jogar um pouquinho. Só pra descontrair a cabeça, beleza? É... Os planos futuros são... Editar melhor os vídeos. Olha, já tá chegando já. Que chato. Achei que ia ser mais chato. Oh, achei que ia ser mais... Mais lento. Mais longe. É... É... Editar melhor os vídeos aí. Vou tentar gravar mais com a galera. Eu tô... Sempre respondendo comentários aí. O que você deixar... Eu tô tentando responder, né? Porque às vezes tem uns... Uns feed... De mãe. Uns feed de manhinha. Que... Eu falo manhinha, mas só que eu sou baiano também, entendeu? Às vezes tem uns filhos da mãe aí... Que vem com ignorância nos comentários, entendeu? Eu nem liga aí, assim... Eu... Eu nem respondo. Também não excluo não. Deixa eu dar. É... Tem uns caras aí que vem com ignorância. Não precisa vir com ignorância, cara. Não... É... Eu nunca xinguei ninguém aqui no meu vídeo. Tico que não merecesse, né? É... É... Teve um cara que falou assim, não sei o que lá, é... Eu... Aqui só tem uns canais mongóis. É... O número de um telefone de alguma coisa. E eu... Mas o link do mod não tem. É... Esse cara anda mal informado porque... Esse dia eu troquei as tags do... As tags e a descrição do meu canal, né? Eu coloquei essas tags que estão agora. E... O cara vem me falando desse jeito assim, meio... Meio... Meio não, né? É... Totalmente assim... É... Arrogante. É... Eu simplesmente não falei nada. Ou eu respondi demais, só que eu não lembro. É aqui, né? É, né? Eu... Se eu respondi, eu não lembro o que eu respondi. Eu simplesmente deixei quieto. É... Na... A opinião do cara. Ele fala o que ele quiser. É... Então... Se vocês quiserem falar alguma coisa, galera. Vamos respeitar aí. Eu... Procure aí não... Ficar falando muita... Eita, pô. Acho que é um negócio ali. Eu procuro não ficar... Ficar muito ofendendo. Eu não porfendo as pessoas no meu vídeo, né? E vocês chegam lá no comentário lá e tal, né? Mas é o seguinte... É bem poucos aí... É... É... Deixa eu ligar isso aqui. São pessoas que não acompanham o canal regularmente isso aí, né? Porque quem acompanha aí... Eu sei quem acompanha. Eu sei quem fica de zóia aí. É... Mas é isso aí então, galera. Eu vou ficando por aqui. Já cheguei aqui em registro. Nem deu tempo de falar muita coisa aí. É... Nem vi o que eu tava carregando. Mas é um tanque pressurizado aí. É... Mas é isso aí então. A conversa hoje foi boa. Teve bastante conversa pra nós aí. O próximo vídeo vai ser bem melhor. Vai ter com... Vai ter com caminhão e carga. É... É isso aí mesmo. Então, é isso aí. Muito obrigado por assistir. Muito obrigado pelos meus inscritos. Cara... Não tem nada que falar pra vocês. É... Tem só uma coisa que eu queria falar. Sonho realizado, cara. Eu entrei no YouTube por causa disso aí. Pra ter um reconhecimento do trabalho aí. E hoje tô tendo porque... É... Tem gente que acha pouco. Sempre de usação por vídeo de jogo. Entendeu? Mas... Eu entrei no... No... Nesse... Nesse ramo aqui por causa disso. Pelo reconhecimento de vocês. E... Cada vídeo que passa. Vocês dão mais like. E... É isso que dá a força pra gente. Beleza? Então... Eu vou ficando por aqui. Um abraço no coração de vocês. Um abraço pra vocês. Muito forte aí. É... Passou a Páscoa aí. Uma feliz Páscoa pra todos vocês. Que sua família seja abençoada aí. Mesmo que você não acredite... Na religião aí. Não tem nada. Que seja abençoado pelo que você acredita. Beleza? Então... Até a próxima aí. É nóis. Valeu e... Fui! É nóis. Até a próxima aí. É... É nóis.